Boa pessoal, com vocês do Lúnia para mais um vídeo. Estou aqui no Ipério, não é verdade, no meu teu Lúniazinho. Antes de mais, quero pedir imensa desculpa pela minha ausência para quem acompanha o International. É pá, foram as festas, foi a passagem de ano e eu não me senti muito, muito à vontade para estar a fazer vídeos. É um tempo que vocês têm que tirar para vocês, familiares, enfim, pessoas que merecem a vossa atenção. Até porque há, pronto, há certas pessoas numa idade mais crítica que podem não durar mais um ano. E eu acho que é de todo importante aproveitar qualquer tempo com ela. Mas estou aqui de volta do que retomar. Vim aqui fazer este vídeo para anunciar um giveaway. Mas primeiro quero desejar um excelente 2018. Que tudo vos corra bem, que tenham sorte em qualquer coisa. e atingir os vossos objetivos pessoais e profissionais, que é muito importante. Agradecer-vos por estarem sempre aqui neste caso no canal, né? Somos 4 mil já. O canal tem 4 anos, ou 5. Já tive vários canais, portanto, podíamos ser mais. Tive inactivo vários meses e anos. Tive inactivo aqui um anito do YouTube, mais de 6 meses, mais de outra vez um tempito. São fases, às vezes tive problemas, outras vezes esqueço em computador. E pronto, é isso. Quero desejar mesmo aqui um grande voto, um grande abraço para vocês. E que tudo vos corra bem neste ano. Amanhã, vídeo no International, certinho. E quero também falar aqui de uma coisinha. Não, não vou voltar para o PT. Posso vir a voltar um dia, como é óbvio. Desde que o canal tenha sempre feedback em privados. Que vai ser o ganha-pão do canal. E caso eu jogue o PT, como vocês devem entender isso, é preciso colocar dinheiro, sim. A partir de nível 90 é impossível jogar sem dinheiro. E não venham com... Tem que se pôr dinheiro no PT, e isso é um facto. Nem que seja para anel e luvas. E ainda assim, acho que precisas para mais, portanto. Lá está. Se eu tiver sempre feedback nos privados, que é as parcerias onde vão pagar X por vídeo, eu consigo sustentar aqui uma série no PT. Isso um dia pode ser possível. Mas terei que ter 4 parcerias de privados para jogar no PT. E tem que haver muita coisa que me motiva a jogar aqui. Só que assim, bem rápido. Isto está... Está morto. Está morto, pessoal. Isto tinha muito mais lojas aqui na parte do armazém. É verdade que ainda tem aqui algumas pessoas a jogar. Isto é bastante bom. Também está de noite. Talvez sexta e sábado tenha mais pessoas, né? Aqui no meio. Enfim, não está preenchido, mas também não está assim tão vazio. Está agradável. Dá para jogar, né? É um meting que dá para jogar, obviamente. Agora o Hades caguem nisso. Caso juntem os servidores, acreditem que eu sou um menino de voltar. Até porque eu tinha aqui o Tulum e afeito. E muita gente nem sequer sabia. Temos aqui também o Ataque ao Escuro. A Ira. Já agora. Deixa eu ler o Ataque ao Escuro. Olha o que é. Num prêmio 4. Pronto. Pronto. Falhou. Espírito Chama. Acertou 3 prêmios 10. Ok. Meguso também canta. Falta o quê? Falta. Falta-nos o quê? Acho que é Bola de Escuridade, não é? Espera lá. Bola. 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 Falhou. Ok. E é o seguinte, manos. Eu quero falar aqui neste vídeo de um giveaway. Eu vou fazer o melhor giveaway que eu já vi no YouTube. Em Portugal, eu acho. Portanto, fiquem atentos. Eu nunca vi nenhum giveaway. Atenção. Pode ter existido um giveaway. Não estou a dizer que não. Se de repente eu estou a contar que eu nunca vi um giveaway no PT. E o PT é oficial. O oficial é mais difícil que o normal. Portanto, eu pessoalmente acho de valor fazer um giveaway num match ainda assim tão difícil. Vou ajudar certamente tanta gente. Claro, quem receber o giveaway vai dizer. Epá, mas que merda. É só este ano. Mas eu vou dar a 5 pessoas. De 5 pessoas, o montante que eu vou dar, todos juntos, ainda é dinheiro. São um pai de 30 paus. Ou 25, assim. Portanto, já. Tenham atentos aí ao canal. Vai haver um giveaway mega interessante aqui no PT. E uma coisa que nunca ninguém viu. Pelo menos eu nunca vi, como digo. E sou um menino de doar um char também. Mas isso aí faço depois. Vai haver, claro, uma meta de likes. Meta de comentários. Partilha. Views. E pá. A cena de estar inscrito, agradeço. Mas se não for inscrito no canal, isso também não acho justo. Porque só é inscrito quem gostar do conteúdo, não é? Mas já. Pronto. É isso, mano. Já vou fazer aqui um giveaway. Queria-vos dar também o voto, claro, de bom ano para vocês. Que tudo vos corra pelo melhor. E agradecer-vos por estarem sempre aqui comigo neste canal. Que já dura bastante tempo. Criei muito conteúdo aqui em oficiais. Eu acho que fui um bom exemplo. Uma boa fera no Metin. Consegui sobreviver o máximo possível no oficial. Onde é difícil e é preciso pôr dinheiro. Onde é injusto. E temos uma equipa que é... Não é equipa, é uma entidade. É a Gameforge. Onde é totalmente injusta com os jogadores. Não é... Não é fixe. É muito pay-to-win. E eu duvido que haja alguém aqui nesta comunidade do PT que tenha sobrevido tanto tempo. Claro, entre youtubers. Entre criadores de conteúdo no Metin. Tanto tempo em oficiais. Eu estive no PT imensas vezes. E claro. Eu sei que também tive muitos problemas. E azar e bans. E mesmo assim continuei. E se eu não tivesse tido bans, neste momento estaria um dos melhores chars aqui do jogo. Modéstia à parte. Não me levem a mal. Mas esta é a verdade. Quem acompanha o canal sabe o que eu já tive no PT. Foi muita coisa. E é um facto. É apenas um facto muito sólido. E isso aí cria um pouco de instabilidade e tristeza para jogar. Mas não é por aí. Epá. Mas é como digo. Eu estive aqui imensos anos. Joguei no Tolunia. Depois no Massif Sword e no Nubis. Fiz o Igerain. Nossa senhora pessoal. Fiz agora também o Tolunia com o Kangaskhan aqui. Por acaso não nos dei uso. Fiz também então a dupla de guerreiros. Que foi o... Tivemos aqui o Zedden com o A. Que foi banido. Estava... Vocês lembram-se completamente caralho. Vocês viram a porcaria de equipos que eu tinha lá dentro. Era soberba. Estava muito forte. Era ir 90 simplesmente. E o que eu já fiz também no Zedden com o A. E o Jad Zay. Foram equipes incríveis. Que eu estaria... Não há palavras. Foi então a última série. Para quem não viu a companhia. Foi incrível. O Zedden e o Jad Zay. São dois guerreiros. Foi uma equipa de guerreiros. Criei o Jad Zay que era o mental. E o Zedden que era o guerreiro. Estão a 75 e 80. Têm algumas skills AP. Bons equipes. Blá blá blá. E pronto. É assim. Ficou offline essa série. Porque não dá. O PT está... Está cada vez pior na minha opinião. Como é óbvio. Eu pensei que ia melhorar. E melhorou em eventos. Sim. Em conteúdo de animar os jogadores. Mas houve coisas que também me deixaram triste. E para não falar que eu joguei no Global. E foi o que foi. A GF deixou aquilo morrer. E eu dei um litro. Pessoal. Cheguei em 95. Em 3... Não. 4 meses. Espera aí. Foi algo que eu consegui pelo menos calar muito a boca. Que dizia. Nossa. Talunha. Não sais de nível 75. És sempre a mesma merda. E começas e voltas a recomeçar. E recomeçar. Estamos fartos desse conteúdo. Nível 75. Nível 55. Meu. Eu fui para o Global. Onde havia competição extrema. Pessoas alemãs. Pá. Pessoas alemãs. Eu estou a dizer tudo. Suíça. Turcas. Pessoas que metem 1.000€. Como se nós metéssemos 100. Tipo. Estão se a cagar completamente. Eu tinha esse tipo de competição. E estava top 20. E top 4 dos Lankens. Portanto. Provei alguma coisa. Mostrei que consigo. Tipo. Não era por aí. Quem me conhece realmente sabia que eu conseguiria. Ser alguma coisa no PT. É óbvio que eu conseguiria. Simplesmente as coisas não correm sempre como eu quero. E vocês. Como me seguem há algum tempo. Sabem que isto é verdade. É um badamento verdade mesmo. Mas já. Agora a cena é privada. Os privados. Também difíceis. Como é óbvio. E mostrar alguma coisa lá. No International. Eu estou a conseguir já ir para um patamar fixe. Parei há algum tempo também. Nem sequer estou a aproveitar a merda do evento. Eu estou a ser otário. É verdade. Mas. Opa. A menina sai o vídeo. Deixem atentos e ao giveaway. Que vai ver aqui no PT. Vai ser soberba mesmo. E é isso mano. Chamo-me no Matalúnia. Fiquem bem. Grãn do rosto. Beijo.